Esse mapa é muito difícil. Esse mapa, ele tem duas elevações laterais, véi. Fode demais. Ah, Odrisa, já jogou no nosso mapa básico, né, até agora. Sim, mas não tem personagem. Não tem jeito. Daqui a pouco eu acho. Esse mapa aqui é... Esse aqui, mano... Odrisa, ali nas bordas é um andar elevado, véi. Dá pra fazer muito gol bonito dali, se você tiver ângulo, mas... Mas, nossa, atrapalha demais, porque eu não tô rápido. E aquela flechinha lá, da velocidade? Ou é só de enfeite? É, só de enfeite. Só pra você saber onde é que eu vou. Caralho, parece que é menor. Então ele meio que é, porque... Eita porra! Nossa, graça muito essa merda. Pior que você perde muito controle com esse bagulho, mano. Nossa, boa estéreo. Ai, não deu pra... Nossa, se você não desse o toquinho nele, ele ia atirar, mano. Sério? Ele travou a bola, eu não consegui não, mano. Olha. Ai, que ódio. Vou botar o da linha. Ai, se eu ia atirar mesmo, ó, que ódio. Caralho, toda hora tá vindo pro meu lado a bola aqui. Que ódio. Ele vai errar. Caralho, é muito ruim cair aqui em cima, mano. Nossa! Caralho. Isso aí derruba, nós estamos. Nossa, atirei de novo, hein. Caralho, eu esqueço dessa parte lateral e saio voando pra ela igual a mim. É, porque você perde o controle, isso que é o mais difícil dela. Boa. Acho que o pior que dá pra fazer, hein. O pior que dá pra fazer, hein. Ah, filha da puta. Ui. Por que ele tá morrendo? Que golaço, caralho. Nossa, que golaço, hein, mano. Na moral. Sorte e soco, o cara te teleportou, mano. Sim, o cara me teleportou certinho, velho. Eu ia errar pro cara. O cara me teleportou pro ângulo do gol. Ih, caralho. Saiu voando igual um idiota na lateral, né. Boa. Tô com socão, tô com socão, hein. Dá pra fazer fácil aqui. Vai, 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 vai. Só encaixar, só encaixar nela, só encaixar nela. Ai, não deu. Tive que tirar. Usei pra tirar, usei pra tirar. Ai, errei. Boa, estéreo. Tirei. Vou dar um bicudão em alguém, peraí. Vai. Só cruzar, hein. Bicudão, bicudão, bicudão. Vai, 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 vai. Lito, eu pulei pro lado, eu vim pular pra frente. Golaço, estéreo. Golaço, estéreo. Eu vou roubar, eu vou roubar. Uuuuh. Nossa. Eu até decortei, mano. Ó. Ó o meu passe, ó o meu passe, ó. Olha que golaço. Puta que pariu. Eu quase roubou, não, quase roubou. Não, Drisco espinho. Você viu que eu estou com o espinho aí, filho da puta? Vai, Drisco, hein. Boa, caralho. Moleque, olha esse cruzamento, moleque. Boa, boa. Aí eu vou pegar a Drizzy. Não, congelei. Ah, o cara tirou. Mano, eu errei por um centimetrinho. Merda. Boa, Drizzy. Caralho. Nossa, o mais supercante. Eu vou fazer o gol, moleque. Isso aqui é meu. Não tira. Ah, porra, o game turbou. Oh, meu Deus. Então foi um timing muito bom. Realmente. Boa, Sterling. Ai, caralho. Ai, caceta. Nossa, sobrou pro pai. Sobrou pro pai. Sobrou pro pai. Nossa, fiz um golaço, Sterling. Oi, Sterling. Fiz um golaço, mano. Boa, mano. Olha, olha, olha. Olha, não fica com inveja, não. Onde você vai fazer desse tamanho? Caralho. Ah, se eu tivesse usado o espinho, eu vou, Sterling. Alguém me arriscou do gol. Passou um tornadinho ali na hora, mano, caralho. Vai, Sterling. Tira aí. Agora é nossa, hein. Agora é nossa, hein. Ah, que congelado, filha da puta. Ah, quem congelou? Foi o Drizzy, mano. Foi eles, não. Foi eles, não. Foi eles. Foi eles. Foi eles. Foi eles. O time, caralho. Guess who's back. Guess who's back. Uia. Olha, de ladinho, tribela, isso aí, eu acho. Olha os docinhos, olha os docinhos voando. Tentei dar aquela raspadinha aqui direto pro Ghost, cara, não viesse. A bola viajada. Ah, errei, porra, por causa do tornado. Os caras se enrolaram ali. Toma essa biguda aí na cara, babaca. Cruzou, cruzou, cruzou. Cruzei. Ah, não deu. Tá, do outro lado. Deu sim, deu sim, deu sim. Ah, eu esqueci que eu dei hook na bola de novo achando que eu ia puxar ela, mano. Eu sou um médio. Errei. Ah, descontrolei na hora de voar. Idiota. Ah, errei, velho. Puta, esse gol tava muito fácil de fazer, mano. Que merda. Nossa, tomei um bicudão. Não vai fazer gol, não. Só eu vou fazer gol nessa parte daqui, ó. É, então fica descontrolado aí, o Tati. Ah, errei. Ah, mano, você ia pegar ela lá em cima, Driss. Porra, é mó invejoso. Só porque eu ia pegar ela lá em cima. Ah, mas foi boa. O Driss é, o Driss voltando à boa forma. Mais duas partidas aí, eu já vou até sair voando infinitamente, então. Uuuuuh. Ó. Foi bonito, foi bonito. Nem apareci. O cara voou pro infinito. O cara voou pro infinito.